E a Polícia Federal indiciou mais de 60 pessoas investigadas na Operação Carne Fraca. Normélio Pessim Filho, proprietário da empresa em Jaraguá do Sul, foi um dos indiciados. Ao todo, foram 63 nomes indiciados na operação. O inquérito foi entregue no sábado à Justiça Federal do Paraná. Agora, eles deverão responder por pelo menos 15 crimes diferenciados. Entre eles, corrupção passiva, crime contra a ordem econômica, organização criminosa e uso de documento falso. Foram indiciados somente os investigados que foram presos preventivamente. Mas outros nomes ainda podem ser indiciados. A Operação Carne Fraca foi deflagrada há cerca de um mês, com o objetivo de apurar a prática de crimes de corrupção por agentes públicos. Segundo a Polícia Federal, a partir da troca de favores entre empresários e os fiscais, o esquema permitia a comercialização de produtos com várias irregularidades, como o prazo de validade vencido e uso de substâncias para adulterar a qualidade da carne. Em Jaraguá do Sul, a filial interditada perdeu o certificado do Ministério da Agricultura e os 177 funcionários estão em processo demissional, já que o local não pode mais reabrir.